E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br. Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui, demorou? E aí, neguinha? Festa de aniversário do Obama. Ô, que coisa boa. Bom, bom, bom. Graças a Deus. Só que aí a galera falou, gente... Negou Obama. Ó, festa, festa do Obama. Cola todo mundo. Cola todo mundo. Nada de foto, apaguem stories, é só os mais chegados. Só, só, só... Só os 400 pessoas assim, só o enxeradinho, só os 4 gatinhos. Só os primeiros da lista aqui do WhatsApp. Só os últimos que me mandaram mensagem, eu vou chamar. E deu um B, ó, essa questão, porque ele disse que iria fazer e aí recebeu críticas. Falou, não, gente, eu vou dar uma diminuída, vou dar uma seguradinha pra não dar polêmica. Caraca. Depois do parça aí vocês vão ver no que deu. Antes eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bubônica aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o nosso queridíssimo doutor Ebstrom. Doutor Ebstrom, que é neuropsiquiatra, que manja tudo do cérebro. E olha só esse último vídeo que ele colocou aqui, ó. A vida é maravilhosa. Se você não tiver medo dela, ó, isso daqui é muito importante, ó. O medo versus autoestima. Eu queria pedir pra você que, por favor, desse uma chegadinha aqui nos vídeos do doutor Ebstrom. Ele tem muitos e muitos vídeos aqui. Faça um comentário. Tire suas dúvidas. O seu comentário é muito importante pra ele poder fazer um trabalho ainda melhor. O canal do doutor Ebstrom, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o doutor Ebstrom, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, neguinha? Vamos lá, Alessandro. Vamos lá entender o que aconteceu no Obama Day. Obama Day? Não, eu coloquei a nome. Eu coloquei a nome do Obama Day. Eu coloquei. Ele tem um Obama Day? Mas ele falou, cara, ele se empolgou, ele subiu a mente dele. Faz 60 anos, 60 anos, a gente só faz uma vez só. Vou chamar todo mundo que se foda. Agora, aqui, ó, essa matéria aqui, cadê, 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 cadê? Peraí, só um momento, só um momento. Teve latino. Tem que achar aqui. Revista Oeste. Se não teve latino, nem valeu. Revista Oeste. Obama faz festa de aniversário com centenas de convidados e aglomeração. Centenas significa que passou de cem, hein? Até 99 são dezenas. Acho que ele andou assistindo as imagens do Brasil, o motocicleta, ele falou assim. Ele falou, ah, ele falou, ah, ele falou. Tal de Bolsonaro tá chamando gente de moto. No sábado, dia 7, tá vendo como casou direitinho com essa motocicleta de Florianópolis? Por isso que o pessoal do MBL tava vazio. Ou então ele falou, não, vai rolar motocicleta lá. Por isso que a motocicleta do MBL tava vazia. Eu vou poder fazer a parada, ninguém vai ficar olhando pra mim. Porque o pessoal foi pra festa do Obama. No sábado, dia 7, centenas de convidados se reuniram na mansão de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, para celebrar seu aniversário de 60 anos. Aí o Daily Mail... Como é que se lê isso aqui, Alessandra? É isso mesmo. Daily Mail. Daily Mail. Que é um jornal. Publicou imagens das tendas montadas para o evento no imóvel localizado na ilha... De Manhattan. Manhattan. Não é fraco não. De acordo com o jornal, a festa contou com cerca de 300 a 400 participantes. Em um vídeo divulgado pela cantora... Qual o nome da cantora? Erika Badu? Erika Badu. Conhece ela? O quê? Erika Badu? Conhece mesmo? Pra caralho. Tem um vídeo maravilhoso. É possível. Tem várias músicas maravilhosas. Só... É possível ver o político e várias pessoas dançando sem máxima. Esquece o Obama. Ele me corta, gente. Esquece o Obama. Não tá valendo mais nada aqui. Tem um vídeo... É que eu não vou lembrar o nome agora, mas vocês... Quem gosta de boa música já parou nesse canal. Uhum. Que é um canal que ele é como se fosse numa biblioteca. Aí os caras levam os músicos lá. Já vi a Alicia Keys, já vi Beyoncé, já vi a Erika Badu ali. Procura. Procura. Digita a Erika Badu Live ou então a Alicia Keys Live. Vocês vão achar esse canal. É como se fosse uma apresentação dentro de uma biblioteca. Onde eles põem os músicos assim. E dá pra ver que tem um público. Porque toda hora você ouve o barulho do público. Pra trás assim. A apresentação da Erika Badu é do caralho. Pois é. Pois a Erika Badu estava lá. Porra, que da hora, hein? E ela foi lá e fez um stories. Mostra pra galera por gentileza, Alessandro. Eu queria ter ido nesse rolê. Ele nem me convidou aquele arrombado. Ele fez no dia da noticiada pra tentar ficar mais... Puta merda, mano. Mais escondidinho. Você quer mostrar o quê? Não, essa não. Eu quero que você mostre o stories. Você quer mostrar o quê? Isso. Ah, essa é a Erika Badu. Pois é. A Erika Badu me deu um louco e resolveu fazer um stories lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Alessandro vai mostrar aqui pra vocês. Porra, Erika. Pô, eu sou também... Negão, você também só conhece o pessoal da hora, hein? Pois é. Cadê aqui, ó? Pra quem não tá ligado quem é a Erika Badu, é essa aqui, ó. Cantora de black aí. Só musicão ela tem, mano. Vídeo do Obama. Aniversário, festa. Erika Badu. Depois, Erika Badu deletou. Ele tá falando aqui o... É, ela deletou, mas... Erika Badu deletou. O print até dos stories são eternos. O story é eterno. Caralho, ele tá querendo pagar a dia de Nelson Mandela? É isso? Ele tava fazendo cosplay de Nelson Mandela. Nelson, mano, se eu puxar a imagem do Nelson Mandela dançando, é isso. Caralho, hein? Ó, ó. Ele tá fazendo cosplay de Nelson Mandela. Obama, tu ainda não tem esses cabelos brancos tudo, não. Pra meter o cosplay do Nelson Mandela, caralho. Caralho, lê essa parte aqui, ó. Porque tem uns nomes de uns manos que eu não conheço. Lê esse parágrafo aqui rapidinho pra galera. DJ Chapman, empresário do rapper Trapper Beckham, disse ao New York Post que todos os convidados foram obrigados a excluir as publicações da comemoração depois que as imagens chegaram à mídia. Tá vendo? Que coisa, hein? Era pra ficar só entre os parças. Sabe o que é foda, né? Teve um outro cara... Todo mundo merece uma festa de aniversário. Mas não quando você fica embaçando na festa dos outros. Hoje é... Não quando você caga regras. É, né? Que você não caga... Vem o cagador de regras? O cagador de regras tem que ser um exemplo. Eu quero que você coloque lá o vídeo. Põe lá o vídeo. Tem um vídeo de um cara que ele compartilhou as tendas. E aí ele fez um comentário assim, tipo... Cadê? Tá aqui, ó. Como assim vocês podem e a gente não? Só traduz, negão. Aqui, ó. Olha as tendas. Olha o tamanho disso. Ai, cadê, 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 cadê? Só traduz pra você poder ler pra galera. Deixa eu só ver se o pessoal tá vendo aqui. Olha só, aí... Deixa eu diminuir aqui pra vocês terem uma noção. Olha só. Como é que o Obama tem essa grana toda se ele só foi presidente? Que porra ele faz da vida? Entendeu? O que que ele faz da vida hoje em dia? Pra ele ter essa grana toda? Eu vou perguntar pra ele a próxima vez que a gente se fala. Traduza e leia o comentário. Pô, aqui é inglês, caralho. Esta é a tenda... Não, vou, nunca traduz, porque daí vai ficar certinho. Ah, então dá, vai. Vamos traduzir inglês, se você não estuda, eu estudo. Não, mas é que tem todo o contexto do que o cara vai falar. Se você não estuda, eu estudo, mano. Eu estudo no bagulho. Então vai. This is a day for Obama's scale-back birthday party where only close friends family wear said to attend instant multiple celebrities politicians wear same. Sabe o que quer dizer? Ótimo, agora põe pra traduzir. Agora na tradução, fia. Olha, esta é a tenda do Obama em escala gigante. Escala black, ele tá falando. Certo, certo. É que aqui ele botou black, mas ele quis dizer escala black. Da festa de aniversário, aonde ele numa treta fechada, família e uns políticos parça foram dançar. Por que que isso pode acontecer, mas nós, sem distanciamento, sem nada, e nós, meros cidadãos mortais, não podemos fazer aqui um churrasquinho de gato. Tá, agora traduz do jeito que tava. Ai. Cadê, 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 cadê? Não tem nem traduzir aqui. Lógico que tem, ó. Traduzir para o português. Tá bom. Obrigada, Alessandro. Essa é a tenda para a festa de aniversário reduzida de Obama. E você não falou que era a festa black? É, que era a festa black. Festa reduzida. Ele colocou, entre aspas, porque tava rolando na imprensa, que ele faria, sim, o aniversário de 60 anos. Mas vamos, só pra... Mas, assim, só pra família. Só pros 10 primeiros da lista. Eu vou falar que se for, eu vou fazer pra todo mundo mesmo. Aí, ó. Em vez disso, várias celebridades e políticos foram vistos. Onde apenas amigos íntimos e familiares compareceram. Ah, e não compareceram. Compareceriam, no caso. Em vez disso, várias celebridades e políticos foram vistos. É, porque as mesmas pessoas que dizem pra você ficar em casa e manter distância social, não acham que essas regras se aplicam a elas. Mas isso aqui é a tradução literal, Cleide. Eu sou, como eu já tenho um inglês fluente, eu traduzo já pra massa. Tá certo. Eu traduzo para as massas. E aí, negão? E aí, que é o seguinte... Ele passou de todos os limites? E aí, que é o seguinte... E aí, que é o seguinte, filho. Que aqui não tem gorengorei, não. Aqui não tem gorengorei, não. Esse é o Alessandro, viu? Oxi. Ô, alô? Ô, como é que fala com o tio? Deus te abençoe, minha nega. Como é que você tá, neguinha? Só alegria? Já voltou as escolas aí? Não, aqui no Brasil ainda não. Não, tá osso aqui. Jamal? Jamal! Jamal! Foi pro primeiro dia hoje, mas só Deus sabe o que vai aprender, né? Porque Brasil, né? Você acha que é difícil ser negro nos Estados Unidos? Imagina no Brasil. Eu queria que a escola dele fosse igual à festa do Obama. Aí, ó. Todo mundo. A Cleide tá falando que queria que a festa... Que a escola do Jamal fosse igual ao aniversário do patrão aí. E, nego, como é que tá? E a nega? Como é que tá? Tá bem? Graças a Deus. Que é aquele bração dela lá, hein? Vem a Deus, hein? Aquilo é bíceps. Rosca direta é o nome daquilo. Eu sei porque eu malho. Eu malho. Não, a da Cleide tá fininha. A da Michelle é Mimi. Michelle é, mano. Michelle é 40 de braço, caralho. Michelle é o monstro saindo da jaula. Aquela nega é... Parece as negas da minha família. Putz. Seu pai tá perto aí? Chama ele pra mim, fazendo um favor. Chama aquele cosplay de... De Nelson Mandela. Não ri não, cara. É respeita. É teu pai. Não respe... Ó! Hum. Deus abençoe. Fala com Deus, minha querida. É a filha dele, mano. Menina móvel. Menina da hora, mano. Menina da hora. Estudiosa, graças a Deus. A outra nem tanta. A outra é tranqueira. Mas essa aqui é... E aí, meu nego? Caralho, filho. Ó! Parabéns, hein, mano? Três palavrinhas pra você. Parabéns. Puta que... Eric Abadu. Quem mais tá vendo isso daí? Kid Bengala? É nada. Frota? E ele nem embaçou com a... Ah, porque ele não tem... Ele não tem jurisdição aí, né? Ele não tem jurisdição. Se fosse no Brasil, o bagulho tinha ficado louco. Ficou louco mesmo. O bagulho tinha ficado louco. E aí, meu nego? Como é que você tá? 60 anos, graças a Deus. Olha, bens a Deus. Bens a Deus. Você é pouco mais velho que eu. Tô com 42, filho. E a espada justiceira? Ô, tem a visão além do alcance ainda? E não tem a não pra ver, hein? Ô, Michelle eu vi. Eu vi umas fotos de Michelle. Michelle tá grandona. Você rapaz, tá parecendo a mulher do belo. É, filho. Com essas mulheres aí, escreveu, não leu, chibata comeu. Tá ligado? Caraca, nego, tô feliz por você. Você sabe, você sabe, mano, nego. Você tá ligado? Tem uma galera aqui no Brasil que não gosta de você. As pessoas não gostam de ver um preto no poder. É isso, é isso. As pessoas não gostam de ver um preto no poder. Tá ligado? Elas têm inveja. Elas têm inveja da gente. Elas têm inveja da nossa espada. Elas têm inveja do bração da nossa mulher. Elas têm inveja de tudo. Elas não podem ver um preto no poder. Principalmente quando ele tem o cabelo branco. Tá ligado? Cara, tu tá a cara do Mandela, hein, mano? Puta merda, hein? Ó, não vai botar ninguém no micro-ondas, hein? Micro-ondas. É. No micro-ondas. Você tá ligado? Que o nego Mandela... Nego Mandela ficou preso. Mas também quando saiu, botou geral no micro-ondas. Isso. Aqui no Rio os caras fazem isso também. Não, ele aprendeu aqui no Rio, caralho. Ele aprendeu com os cariocas, com os traficantes do Rio. Micro-ondas. Rapaz, saudades de você. Ó, quero lhe desejar toda a sorte do mundo. Fiquei triste por não ter me convidado. Não, eu tomei a... Pfizer que eu tomei, irmão? Ou a Johnson's? Johnson. Eu sei lá, eu tomei aquela que é uma só. Johnson. Tomei aquela que é uma só. Porra, dava pra eu ter ido? Isso é uma arrombada, hein, mano? Você achou que eu tinha tomado Coronabrax? Não, caralho. Por que Coronabrax não tá aceitando aí, não? Coronabrax é... Puta que pariu, hein, mano? Só que você ia ter que apagar os stories, né? Puta, mano. Fazer que nem a... A Badu lá que vacilou, né? A Erika Badu, mano. Ela vacilou. Na moral, tu levou a Erika Badu, hein? Caralho, essa nega é foda, mano. Ela vacilou. Essa nega só conhece ela quem conhece música boa. A maioria da galera nem conhece a Erika Badu. Pessoal sabe quem é MC Guimê, mas não sabe quem é Erika Badu. Tá ligado? Quer aderir? Aí você vê onde o mundo tá indo, né? As pessoas conhecem MC Guimê e não conhecem Erika Badu. Pois é. Nego, fique em paz. Fique em paz. Deus me abençoe. Tô feliz por você. Você é o meu presidente negro americano preferido. Você sabe disso. Entendeu? Como é que tá o Biden? Puta merda. E Kamala? É, Kamala. Kamala é foda, caralho. Ela tá só ali de espreito. Ela tá só espreitando. Porque ela sabe que qualquer hora dessa, aquilo ali vai... Será que é ela que vai desligar os aparelhos? Não, não. Cala-te, boca. Cala-te, boca. Ela não faria isso, não. Cala-te, boca. É sério que o pessoal não pode mais entrar aí? Donate, calma. Donate, calma. Não foi assim que ela falou? Donate, calma. Isso. Nego, fica em paz. Tu tá a cara do Mandela, hein? Tá a cara do Mandela. Desliga o micro-ondas. Não bota ninguém no micro-ondas, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, negão. Como é que tu tá conseguindo uma propriedade desse tamanho se tu só foi presidente? Que até onde eu sei, você não é presidente do Brasil. Pra virar só presidente e conseguir ficar milionário. Você tá vendendo a Avon? Ah, tá. Você aprendeu com quem a vender a Avon? Ah. Ah, é Jequiti que você vende. É Jequiti. Na época eu sempre me perguntei isso, caralho, mano. Como é que o Obama tem essa grana toda? Você dá palestra? Livros, né? Ele dá palestra. Ele falou que dá palestra e vende Jequiti. Isso, cara. Ele falou que a Avon não dá essa grana toda, que isso é mito. É mito. Isso é pirâmide. É tipo pirâmide. Ah, tá. Fechou. Irmão, beijão pra você. Você é o meu presidente negro preferido, hein? Graças a Deus. Tamo juntos. É nóis. Wakanda forever. Wakanda vive. É nóis. Caralho. As pessoas têm inveja, sabia? Do Obama? Pois é, pois é. Elas não podem ver um preto no poder. Tem inveja, né? Você pode fazer uma puta festona assim. Elas não podem ver um preto no poder que já o bicho pega, fi. Tá ligado? Ó, deixa eu só deixar uma coisa clara. Eu não liguei pro Obama, viu? Isso aqui é uma brincadeira, certo? Ó. Pá. Uma brincadeira. Você vai assistir isso aqui lá no Black Court. Ih, caralho, só porque eu falei, mudou. Aqui, ó. Lá no Black Court, viu? Se inscreve no meu canal Black Court, porque é lá que você vai ver essa ligação. Antes da gente finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, já que eu não consegui ser presidente do Brasil e ficar milionário depois. Se liga, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto, canal que fala de vida com espiritualidade, com reflexões baseadas nas escrituras, como você pode ver aqui em inúmeros vídeos que ele coloca aqui. O que ele pega? Ele pega o que está na Bíblia e te mostra como isso é aplicado na vida real. Olha só esse último vídeo dele aqui, ó. Olimpíadas, como lutar no mundo espiritual. Eu queria pedir pra você que, por favor, desse uma chegadinha aqui no canal do Fábio. Tem vários vídeos. E, por favor, faça um comentário. Seu comentário ajuda muito pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor pra vocês. Demorou? O canal do Fábio, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal do Fábio, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis! É nóis!